Música É que a minha mãe falou, mas eu nunca ia ganhar uma festa dessa, eu ia ganhar uma festa normal. Música Agradecemos muito, que é de coração, a gente não esperava tanto. Música Muito bom, eles serviram muito bem, eles funcionaram muito bem, as crianças estão adorando. Música Brincamos, jogamos videogame, comemos, tomando refri. Música Foi muito grande a emoção. Obrigada, está bem legal, eu gostei muito da festa. Música 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 Música